Veja só que bacana, cerca de 100 grafiteiros estão participando até amanhã da 6ª edição do Grafite Arte Feira, aqui em Feira de Santana. E dessa vez, eles estão dando cor ao muro do Colégio Estadual José Ferreira Pinto no Conjunto Feira 6. Uma ação que envolve não só grafiteiros de vários estados, mas também a escola e a comunidade. 200 metros de muro ganhando cor. Isso é o que acontece quando dezenas de artistas se encontram. Começou hoje a 6ª edição do GAF, Grafite Arte Feira, projeto que reúne grafiteiros de todo o país aqui em Feira de Santana. Quase 100 grafiteiros começaram a transformar o muro do Colégio Estadual José Ferreira Pinto no Conjunto Feira 6. Lino veio do Rio de Janeiro só para participar do evento. Eu me inscrevi várias vezes nesse evento porque eu acho que é um evento relevante para o cenário do grafite e sempre esperei ser chamado. E como agora eu fui convidado, então me sinto privilegiado de estar aqui. Siba é de Fortaleza e enfrentou 24 horas de viagem de ônibus para deixar sua marca no painel do GAF. Além do grafite, tem a vivência. E aqui ainda você é recompensado com a convivência com os alunos, a interação do meio externo com o interno. No meio de toda essa galera, encontramos Nara Dijani, grafiteira há dois anos. Ela é prova de que estes espaços também são para as mulheres. Ter uma cena feminina é super importante para que outras meninas também se inspirem, possam se sentir representadas, tanto na produção como enquanto artistas, possíveis artistas. Além da pintura coletiva, teve oficinas para estudantes e shows musicais. Cabeça organizador do evento explicou que o GAF geralmente acontece em escolas da cidade e isso tem um porquê. A gente sempre faz essa interação entre comunidade, escola e os artistas. O GAF é uma reunião de artistas urbanos que transformam os muros ociosos das escolas em verdadeiras galerias. Então, a gente tem uma programação que tem oficinas que interagem com os alunos, os alunos aprendem a grafitar, aprendem a dançar. No final, todo mundo ganha. O bairro ganha novas cores, os grafiteiros novas experiências e a escola um visual novo. É de grande importância porque mostra, valoriza a cultura local, porque nós temos aqui os grafiteiros de feira. Estamos também recebendo grafiteiros de outras localidades e o envolvimento dos nossos alunos.